Música Cara, mas sabe que hoje eu acordei e não sei, hoje o dia tá meio estranho, tá? Tá gravando? Tá gravando Vamos lá então, 3, 2, 1, bem-vindo à 17ª Feira de Profissões da UFPR Ah, Pelé, não dá, hoje não dá Vou fazer mais uma, tentar mais uma vez aí Deixa pra lá, deixa pra lá Fala uma coisa pra mim, é nessa filha aqui que eu descubro o que eu tenho que fazer da minha vida? Não, é lá dentro do barracão Que critérios que eu vou usar pra decidir? Olha, depende do que tu gosta de fazer, mas também tem que ser algo que ganha dinheiro, né? Tem que mediar as duas coisas Não pode só fazer o que gosta, assim, esquecer o resto? É, esquecer, é difícil de viver assim, né? Música Joana, eu acho que eu tô precisando de um psicólogo Porque eu acordei hoje e não tava muito bem, assim E eu acho que eu não quero mais ser jornalista O que você acha que eu tenho que fazer? Eu acho que você veio no lugar certo É que é um lugar que você vai conhecer muitos cursos legais Cursos que vão te complementar Cursos que vão te dar outras visões do mundo Outras visões de profissão Complementar a sua própria E a galera tá bem disposta a falar tudo o que você precisa É pra eu sair andando aí, conversando com o pessoal pra conhecer os cursos? Com certeza, eles tem site, tem banner, tem a galera estudante, tem o professor Tem tudo aqui pra te auxiliar a um novo curso ou complementação Giovana, sabe aquele futebolzinho de Vars ali, da galera da rua? Então eu sempre era o último a ser escolhido, assim Eu não sou um atleta muito bom, eu posso fazer educação física mesmo assim? Pode sim, a educação física ela visa a inclusão de todos E mesmo os excluídos, eles têm chances de participar Não precisa ser um bom atleta pra ser um educador físico? Não, ainda mais no campo da licenciatura A gente visa aprender em como incluir, como dar aula Então é um campo muito bom Professor, agora eu acordei hoje cedo e decidi que eu não quero mais ser jornalista E falaram pra mim que a vice-reitora é a pessoa que mais conhece dessa universidade Que curso que a senhora acha que eu devo fazer? Ah, isso é uma pergunta difícil porque isso depende De cada, da vocação que cada um tem O importante é se enfrentar desafios Nunca desistir E sempre, em todas as profissões, tem seu lado bonito Que nós podemos, cada um de nós, fazer a diferença Me falaram que o pró-reitor de graduação é a pessoa que mais conhece dos cursos da universidade, é verdade? Deveria, deveria ser, mas olha, vamos falar sério né 149 opções tem aqui o nosso candidato de ingressar na nossa universidade Professor, sabe o que é? Hoje eu decidi que eu não quero mais ser jornalista Aí eu falei, ah, eu vou na feira de profissões né Que curso que o professor acha que eu deveria fazer? Jornalismo Colega, sabe o que que é? Hoje eu acordei meio em crise assim Aí eu acho que eu não quero mais ser jornalista, entendeu? Mas aí eu falei com o pró-reitor de graduação, ele falou Não, você tem que continuar sendo jornalista Você acha que eu tenho que ser jornalista? Eu acho que você tem que ser jornalista O que que o jornalista faz? Então, ai meu Deus, o jornalista faz muitas coisas Eu costumo dizer que o jornalista é pra pessoa que tá confusa É a pessoa que quer saber tudo sobre o mundo, mas não... Achei, achei não, achei minha profissão A pessoa que tá confusa Não, porque é bem isso Tipo, eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar sobre tudo Então, eu acho que o jornalismo é perfeito por isso Jaine, a engenharia civil é a melhor engenharia? Ah, com certeza né Engenharia do coração, a melhor sempre Por que que você acha que eu tenho que fazer engenharia civil? Porque, ah É maravilhosa Você vai construir muitas casas Você pode trabalhar com fundação Você pode trabalhar em porto, em aeroporto Tem muitas áreas que você pode seguir Então, tipo, você não escolhe uma engenharia só Você vai abrir muitos caminhos Jaine, você vai ficar chateada se eu for lá no estande do pessoal da engenharia elétrica? Não, a gente ama todas as engenharias É, a gente gosta de todo mundo Milena, eu tava ali no estande do pessoal da engenharia civil E eles me falaram que a engenharia civil é a melhor engenharia que tem É verdade? Eu não acredito que não Porque a engenharia elétrica, nós trabalhamos muito com a tecnologia É um curso muito abrangente na área de trabalho hoje A gente tem matérias muito voltadas pra eletrônica, eletrotécnica e telecomunicações É um curso muito abrangente Se você gosta de tecnologia, com certeza é um curso muito interessante pra você Desenvolvimento de aplicativos, placa de circuito impresso Circuitos esquemáticos produzidos no computador A gente tá com muita tecnologia no curso hoje Olha, mas já me falaram que é um dos cursos mais difíceis que tem, é verdade? Olha, eu acredito que sim A gente sofre um pouquinho A gente demora um pouquinho pra fazer as matérias Mas vale a pena? Vale a pena, é muito legal Eu gosto muito do curso A gente se diverte muito nos laboratórios e tudo Mas é realmente uma matéria difícil Ana, quem faz artes visuais trabalha com o que? Faz o que? Basicamente a gente tem uma gama super grande de coisas que a gente pode fazer Desde ser artista até ser professor de arte Mas a gente também trabalha com curadoria, com mediação de arte É toda uma gama que você pode trabalhar dentro do museu e fora também Em projetos culturais que tem em toda a cidade Que competências eu tenho que ter ou eu tenho que desenvolver Pra fazer um curso que nem o curso de artes visuais? Sendo bem sincera, eu acho que nenhuma Porque dentro de artes a gente literalmente quer que você seja e expresse o que você quer Então a melhor coisa que eu tive dentro do curso foi Ah, você não precisa saber desenhar uma pessoa perfeita Você não vai aprender a desenhar uma pessoa perfeita Mas se você quiser fazer uma pessoa com um olho na frente, um olho atrás E etc, você é bem-vindo também Porque é o jeito que você quer fazer Então você pode fazer Assim como tudo que você precisar, as pessoas vão te ensinar também A verdade é que não existe um único curso certo pra mim e nem pra você É normal ter dúvidas, mudar de ideia e voltar atrás Mas pesquise bastante Procure conversar com profissionais que atuam no mercado de trabalho Com seus amigos e com a sua família Mas lembre-se que a decisão é sua E se lá na frente você descobrir que não era bem isso que você queria Sempre há tempo pra fazer um outro curso O poder é que você tem Vamos, vamos, vamos!